O que me fez vir para esta empresa foi acreditar num projeto novo, numa marca que tinha uma projeção mundial e com essa projeção alavancar o meu negócio, desde as ferramentas que servem muito bem os meus clientes e a mim, ao meu negócio, ter um departamento de marketing que permite promover os imóveis dos meus clientes e a minha própria marca de uma maneira excepcional. Uma das coisas que eu fiquei surpreendida pela Positiva foi a forma como a marca 121 Portugal respondeu à pandemia, foi-nos dado muita formação, muitas estratégias para não pararmos de trabalhar e conseguimos fazer isso e gostei muito da forma enérgica de outras marcas que ficaram completamente paradas e a nossa sempre com a formação, com estratégias, com planos de trabalho permitiu que eu não parasse, que continuasse a trabalhar, que continuasse a chegar aos meus clientes e isso depois deu frutos e tive um ano magnífico em pandemia. A recepção e o acolhimento da equipe do grupo foi muito positivo, os colegas que já estavam mais tempo no grupo receberam-me muito bem, ajudaram-me sempre naquilo que foi preciso para a minha adaptação correr-se de uma forma sempre muito simpática e muito ligeira, porque nos ajuda. A vida de um consultor não é sempre constante, temos uns momentos altos e temos uns momentos em baixo. É muito importante ter alguém atrás que nos diz, olha, o teu percurso não é esse aí em baixo, toca a subir cá para cima. Ajuda-nos a manter a coisa mais equilibrada, a ser mais produtivo nas alturas que se calhar não queríamos ou que estamos mais desanimados. Gosto muito daquilo que faço, permite-me ser dona do meu tempo, gosto muito de ser eu a gerir e tomar conta disso, não me desprezo a minha família, não me desprezo o meu trabalho e consigo o equilíbrio, porque eu é que sou a dona do meu tempo. É uma das coisas que eu mais valorizo nesta profissão, é o facto de ser eu a gerir o meu tempo. A evolução foi sempre ascendente, notei logo com as ferramentas, com a formação que me era dada, que eu tinha muito mais esses chances de alavancar o meu negócio, de crescer e isso deu-se ao longo deste ano. Os objetivos, não posso dizer que foram fáceis de alcançar, deram trabalho, mas com a ajuda que tive em termos das ferramentas, em termos do apoio da direção comercial ou mesmo da da gerência da loja, permitiu que conseguisse alcançar esses objetivos e chegar ao reconhecimento. Também estava dentro dos meus objetivos, ser team leader é uma função que estou a gostar muito, gosto muito de partilhar aquilo que conheço com os outros e ajudá-los a crescer como fizeram comigo. Neste momento já tenho duas pupilas e estou muito contente e tenho o objetivo de ter mais algumas. Música Música Música